União de esforços. O governo gaúcho reuniu dezenas de autoridades e lideranças do Rio Grande do Sul para apoiar o movimento contra a renegociação da dívida gaúcha proposta pela União. Na segunda-feira, a Procuradoria do Estado entrou na Justiça em Brasília com o mandado de segurança e questiona o decreto que cobra juros capitalizados, ou seja, juros sobre juros na base de cálculo da dívida. Senadores, deputados, prefeitos, entidades de classe, associações empresariais. Foi um ato para a mobilização de diferentes frentes em prol da renegociação da dívida gaúcha com a União. Este não é apenas um tema jurídico, permanece sendo especialmente também um tema político e um tema social. Por isso precisa envolver a todos. A decisão é da Justiça e pode sair a qualquer momento, mas este é um processo que também envolve negociações políticas e por isso a busca de apoios. O mandado de segurança impetrado pelo Rio Grande do Sul questiona a interpretação dada a partir de um decreto da presidente Dilma às duas leis que foram criadas no ano passado, exatamente para reduzir, dar desconto aos estados e municípios devedores. Só que na hora que a União foi recalcular a dívida e apresentar um aditivo de contrato, o Rio Grande do Sul ficou devendo mais do que antes. A lei complementar 148 de 2014, ela estabeleceu um desconto sobre o montante do saldo devedor, retroativo a 1º de abril de 1998, quando foi assinado o contrato pelo Estado do Rio Grande do Sul com a União Federal referente à dívida. E disse que esse desconto seria calculado à base da taxa Selic acumulada, o que significa juros simples. Porém, o que foi apresentado ao Estado do Rio Grande do Sul foi uma conta exorbitante com a aplicação da taxa Selic capitalizada, gerando uma dívida em números de janeiro de 2013 maior do que a devida pelo Estado do Rio Grande do Sul, segundo os critérios atuais. A aplicação de juros sobre juros na Selic chegou a uma dívida base para o cálculo do desconto de 50 bilhões de reais. Pelos juros simples, o valor seria de 43 bilhões. E mais, aplicando a lei, a conta gaúcha estaria quitada. Pelos cálculos que a Fazenda tem feito, nós logrando êxito na liminar e em transitado e julgado todo o processo, tanto o ordinário ou então esse mandato de segurança, nos cálculos que devem ser conforme a lei complementar 148, o Rio Grande do Sul não teria mais dévido para com a União. Também foi tema das conversas o parcelamento dos salários dos servidores de fevereiro, previsto para segunda-feira. Nós entendemos injustificado, uma vez que o governo usou o próprio funcionalismo perante a sociedade, justificar o aumento de impostos. Então, nós não podemos imaginar que o governo faça recair apenas sobre as costas do funcionalismo as dificuldades econômico-financeiras do Estado. Pelo meio da tarde, o secretário Giovanni Feltz, ele dará, evidentemente, atenderá a todos vocês e explicará toda a situação da forma como ela poderá acontecer durante este mês.